É como se jogar no mar aberto E uma vida nova pra brindar Cada manhã um olhar sincero E o que me derrubou foi pra aprender a levantar Nossa vida é como uma roda gigante Essa noite eu vejo o céu de diamante Mas a estrada é longa e nesse instante Eu te espero só pra ver o horizonte Então deixa o sol invadir Deixa o sol invadir É como se jogar no mar aberto E o que me derrubou foi pra aprender a levantar Nossa vida é como uma roda gigante Essa noite eu vejo o céu de diamante Meu amor, a estrada é longa e nesse instante Eu te espero só pra ver o horizonte Então deixa o sol invadir Deixa o sol invadir E invadir E invadir Nossa vida é como uma roda gigante Essa noite eu vejo o céu de amante Meu amor, a estrela é longa e nesse instante Eu te espero só pra ver o horizonte Vitória Lagla, Coari, Miss Supra National, Amazonas Raiz Francisco e Paguai, Miss Supra NET no Costa Verde Fluminense Suzana Andrade, Vila dos Remédios, Miss Supra National, Fernando de Noronha Aplausos Aplausos Jennifer Lubianca, Centro Histórico, Miss Supra National, Grande Curitiba Aplausos Acaca Lopes, São Paulo, Miss Supra National, Grande São Paulo Aplausos Marcele Cataldo, Rio de Janeiro, Miss Supra National, Guanabara Aplausos Rafaela Hagerman, São Luiz, Miss Supra National, Maranhão Aplausos 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 do Sul. Laura Oliveira, patrocínio Miss Supra National Minas Gerais. E a Zincaila Marabá, Miss Supra National Pará. Heloísa Pimentel, Campina Grande, Miss Supra National Paraíba. Giovana Reis, Cascavel, Miss Supra National Paraná. Joyce Tavares, Caruaru, Miss Supra National Pernambuco. C президental. Obrigado. Adriana Ianka, Nova Cruz, Miss Supranestral, Rio Grande do Norte. Larissa Grebin, Teutônia, Miss Supranestral, Rio Grande do Sul. Marcilene Menegassi, São José do Santa Catarina. Meryl Thomas, Osako, Miss Supranestral, São Paulo. Milena Duarte, Aracaju, Miss Supranestral, Sergipe. Marcilene Menegassi, São José do Santa Catarina. Marcilene Menegassi, São José do Santa Catarina. Sim de Andrade, bairro do Ipiranga, Miss Supra National, São Paulo, capital. Ana Perillo, Palmas, Miss Supra National, Tocantins. Maria Clara Raul, juiz de fora, Miss Supra National, Zona da Mata Mineira. Maria Clara Raul, juiz de fora, Miss Supra National, Tocantins. Boa noite, Brasil! Começou a eleição da 13ª Miss Supra National Brasil. Estamos aqui ao vivo, diretamente do Hotel Cibara, com o melhor centro de eventos aqui de Balneário Camboriú, na bela Santa Catarina. A vencedora de hoje representará o Brasil neste que é um dos mais importantes concursos de beleza do planeta, o Miss Supra National, que esse ano acontecerá no dia 15 de julho, na cidade de Nova Sax, em Malopolska, na Polônia. Nós temos aqui 27 candidatas que já foram avaliadas em várias etapas, como vídeos de apresentação, projeto social, votações populares e desempenho nas redes sociais. Sem falar nas provas preliminares que já aconteceram aqui no Hotel Cibara durante o confinamento, que foram o desfile em traje de banho, desfile em traje de gala e a entrevista pessoal com os jurados. Olha, a tarefa não será nada fácil porque nós temos advogadas, médicas, dentistas, arquitetas, uma patinadora artística no gelo e sem falar da primeira mulher transgênero a participar do Miss Supra National Brasil. And for our audience around the world, good evening! We are coming to you live from here, Cibara Hotel and Convention Center in the beautiful Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brazil, where 27 stunning and well-accomplished young ladies from across Brazil competem for the title Miss Supra National Brasil. The winner will compete in the next Miss Supra National that's gonna be held on the 15th of July in Poland. Soon you're gonna see and know a bit more of each of our contestants. Daqui a pouquinho vocês todos conhecerão um pouco mais das nossas candidatas, mas para não perderem nada, continuem com a gente. O Miss Supra National Brasil volta já já. Stay tuned, we are gonna be right back. O Instituto La Renovence está comprometido com o ensino voltado à estética avançada para profissionais da área da saúde, capacitando-os de acordo com a legislação e seus respectivos conselhos de classe. Visite nossas redes sociais, venha saber mais! Los Arms. Todos. 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 Os Всем statuses. Todos. 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 Tchau. 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 Estamos de volta aqui ao vivo de Balneário Camboriú Santa Catarina para a eleição da 13ª Miss Supranational Brasil, evento patrocinado pelo Hotel Sibara e pela Clínica La Renovence. Eu gostaria de agradecer também outros apoiadores, como a U Fashion, que levará a ganhadora a uma viagem inesquecível a Los Angeles, Califórnia. Agradecemos também pelo trabalho e competência dos nossos coordenadores, do Acre, Sidney Lira, do Amazonas, Miro Sampaio, da Bahia e Maranhão, Reginaldo Reis, Costa Verde Fluminense e Guanabara, Sérgio Matos, da Agência 40 Graus. E agora chegou a hora de conhecermos um pouco mais as nossas 27 candidatas. Elas vestem Maira Dias Beach and Fitness para se deslocarem até a praia de Balneário Camboriú para a prova de Moda Praia. E é hora de conhecer um pouco mais as 27 candidatas. Nós vamos viajar para Balneário Camboriú Beach para apreciar o primeiro grupo de contestantes em Beachwear. Olá, eu sou a Adriana. Eu sou cirurgiã-dentista e como MIS, busco educar crianças sobre a importância da saúde bucal. Oi, eu sou Suzana e com muito esforço eu me formei em Medicina e hoje realizo o meu grande sonho de ser MIS, representando a ilha mais linda do mundo, Fernando de Noronha, em Pernambuco. Olá, sou Laura Oliveira. Eu troquei as quadras de vôlei pelas passarelas e como modelo, tive a oportunidade de conhecer outros países e absorver melhor de suas culturas e costumes. Oi, eu sou a Agatha. Eu me considero uma pessoa bastante eclética. Amo fotografar, faço curso de violino e já tentei ingressar na carreira militar. Olá, sou Jennifer. Quando morei em Montevideo, fui jogadora de hockey sobre grama e viajei por diversas regiões do Uruguai e da Argentina disputando campeonatos. Olá, eu sou a Natália. Quem vai em Petrópolis, na minha cidade, não pode deixar de visitar o Palácio de Tendinha, onde nasceram os concursos de beleza da Era Moderna e o mito Marta Rocha. Olá, eu sou a Marcele Cataldo. Eu nasci no dia 14 de abril, dia do patinador. Uma coincidência que se tornou realidade. Eu já fui campeã brasileira e sul-americana patinando no gelo e hoje eu sou filiada à Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. Olá, eu sou Isabelle Castro. Eu tive a sorte de receber apoio e amor da minha família durante a minha transição de gênero. E é fundamental para que os pais aceitem e amem seus filhos por ser quem realmente eles são. Oi, eu sou a Rafaela e eu me considero uma pessoa muito comunicativa. Eu acredito que isso se deve muito ao fato de eu ter convivido com o meu avô, ter frequentado o trabalho dele e, é claro, observar a maneira como ele se comunicava com as outras pessoas. e agora vamos conhecer o primeiro grupo de candidatas na performance de vestidos de gala. e vamos convivir o primeiro grupo de candidatas em suas vestidos de gala. E é isso, eu sou a Rafaela e 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 eu sou a Rafaela Tchau. 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 Oi, eu me chamo Jade Pique e o meu esporte do coração é o motocross. Eu pratico motocross desde os meus 3 anos de idade e eu sou uma das fundadoras da categoria feminina no meu estado. Oi, eu sou Yasmin Tayla. Marabá, que é minha cidade, está localizada no ponto de encontro entre dois grandes rios, Tocantins e Itacaiunas. O município é grande produtor de minérios. Olá, eu sou a Amanda. Tenho orgulho em dizer que eu venho do Acre, o único estado da nação que lutou para ser brasileiro. Olá, eu sou a Joyce Tavares. Entre as minhas paixões estão a fisioterapia, minha profissão e a minha terra, onde acontece o melhor São João do Brasil. Olá, eu sou a Marilyn. A minha cidade natal é Osasco, conhecida nacionalmente como a capital do cachorro-quente. Oi, eu sou a Larissa. Em casa, eu tenho um cantinho sagrado, onde acendo meus incensos, minhas velas, encontro meu equilíbrio e a minha paz interior. Olá, eu sou a Ana. Com 29 anos, já sou formada em Direito e Nutrição. Trabalho como modelo. Acredito que a mulher pode ser tudo o que ela sonha e me guiar. Olá, eu sou a Carol. E eu sou formada em Letras e sou apaixonada pela literatura e pela linguística. Entender idiomas é entender a cultura e a formação de um país. Olá, eu sou a Milena. Venho de Aracaju, uma cidade cheia de encantos e de uma rica culinária, onde você vai comer o melhor caranguejo do planeta. Olá, eu sou a Milena. 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 Oi, eu sou a Vitória, venho de Quari, coração da Amazônia, cidade que tem suas raízes ligadas a uma variedade de trilhos indígenas, culturalmente muito rica. Olá, eu sou a Juliana. Um acidente doméstico fez com que eu não pudesse participar desse concurso em 2020, mas agora eu estou aqui, feliz e pronta para esse desafio. Olá, eu sou a Gabriela. Eu vejo os meus pais como verdadeiros guerreiros. Minhas grandes inspirações a cada passo que dou. Olá, eu sou a Giovana. Eu amo a arte e busco dar a beleza, a alegria e o amor para a natureza como instrumentos para inspirar a intensidade da vida das pessoas. Olá, eu sou a Maria Clara. Sou bailarina clássica desde os 12 anos. A dança sempre me fez sentir uma mulher livre, poderosa, sem limites para realizações. Olá, eu sou a Marci Lene e me sinto imensamente feliz em ser a candidata anfitriã do concurso deste ano. Afinal, Santa Catarina é um estado que recebe os seus visitantes de braços abertos. Oi, eu sou a Heloísa e a natureza está presente de forma marcante na Paraíba. E é em contato com ela que eu pratico rapel, yoga e faço longas caminhadas. Oi, eu sou a Cindy. A cidade de São Paulo é a terra das infinitas possibilidades. Eu mesma saí do interior para a capital em busca do meu grande sonho, ser atriz. Olá, eu sou a Thaís. Eu posso dizer que sou uma pessoa feliz e extrovertida, que sorri com a alma. Gosto de conhecer novos lugares, pessoas, tudo isso com muita música, sempre. E agora, mais um momento de beleza e sofisticação com as candidatas do Grupo 3. Vamos convidá-los para o estado, o Grupo 3. E agora, mais um momento de beleza e sofisticação com as candidatas do Grupo 3. E agora, mais um momento de beleza e sofisticação com as candidatas do Grupo 3. E agora, mais um momento de beleza e sofisticação com as candidatas do Grupo 3. Oh mamãe! A CIDADE NO BRASIL 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 O Grupo Larnovense trabalha na prevenção e promoção de saúde através de uma equipe multidisciplinar que tem como principal objetivo levar informação à população sobre saúde e estética facial, corporal e orontológica. Acesse as nossas redes sociais e venha conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Nesse momento de entrevista eu espero passar muita confiança e tranquilidade porque na verdade a gente está aqui porque pode vir e nós somos. Música O coração está a mil, né? E a cabeça também. O nervosismo, tipo, é... não tem como não ter. Música Eu estou muito feliz, ansiosa, contente. Para mim já é uma vitória estar aqui, sendo reconhecida como eu sou, como essa mulher empoderada que eu sou. Eu acho que a entrevista foi do jeito que eu queria que fosse e eu espero que vocês gostem e eu estou muito feliz de estar aqui representando o meu Rio de Janeiro no Miss Supranetional Brasil. Música 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 Estamos de volta ao vivo de Balneário Camboriú para a eleição da 13ª Miss Supranetional Brasil evento patrocinado pelo Hotel Cibara e pelo Grupo La Renovence para que você possa ter aquela beleza de Miss. E agora eu gostaria de agradecer muito aos nossos apoiadores como Romilce Colombo e a Escola de Misses Santuá Santeche, moda para todas as horas Elcio Júnior, estilista oficial do CNB Idris Idress, desde 2007 realizando sonhos Ricardo Silvieiro Fotografia Maira Dias Beach & Fitness Duke Mestre das Passarelas DJ Gabriel Souza Hora da Miss Professor Navi de Aulas de Inglês Uninter o qual dará a vencedora dessa noite uma bolsa de estudos completa para qualquer curso de graduação ou pós em qualquer lugar do Brasil e Jimmy, quem proverá o incrível guarda-roupa para a ganhadora levar para a Polônia e é claro o reconhecimento aos nossos coordenadores M.K. Live do Distrito Federal Rafa Rodrigues de Goiás e Tocantins Du Bittencourt e Rafa Barbosa de Grande Curitiba e Paraná M.A.P. Produções Madalena Almeida de Grande São Paulo Paraíba, São Paulo e São Paulo Capital Como vocês podem observar as 27 candidatas já se encontram no palco para o momento mais crucial da nossa competição agora nós teremos o anúncio do nosso Top 12 conheceremos as 12 semifinalistas elas eram 27 e agora passarão a 12 então eu fico me perguntando como será que está o coraçãozinho dessas meninas o que está passando na cabeça delas realmente é a hora do tudo ou nada 10 candidatas foram escolhidas pelos jurados e duas foram eleitas em provas que foram eventos fast track uma delas é a candidata mais votada da internet a nossa Miss Suprapop e a outra candidata é a Miss que se destacou com o beleza pelo bem no seu projeto social e é hora de saber nosso Top 12 nós começamos com 27 contestantes e agora nós vamos ter um corte e apenas 12 vão continuar na competição eu sei que este é um momento muito especial porque é o momento que nós vamos ver um vencedor possível no evento de este ano então nós começamos com 27 12 vão continuar 10 candidatos foram escolhidos pelos jurados e 2 candidatos foram escolhidos em eventos fast track eventos um deles foi escolhido pela internet pelo voto de defesa e a segunda é o vencedor com o melhor projeto social e eu vou estar anunciando as 12 semifinalistas em ordem completamente aleatória eu vou chamar os top 12 em ordem vamos começar a primeira classificada é a candidata vencedora do Suprapop Miss Distrito Federal a segunda classificada é você Miss Tocantins e agora esse é o seu momento Miss Paraná da terra do pão de queijo é você Miss Minas Gerais e a quinta vaga é sua Miss Rio Grande do Sul estamos agora chegando na metade a sexta vaga é sua Miss Rio Grande do Norte a sétima vaga é sua Miss Bahia Mostre a sua beleza Miss Guanabara e da terra do leite quente Miss Grande Curitiba Nós temos ainda três vagas e uma delas é tua Miss Zona da Mata Mineira e a penúltima candidata classificada no top 12 é a Miss Mato Grosso E a última candidata com chances de se tornar hoje à noite aqui em Balneário Camboriú no Hotel Simbara a próxima Miss Supraná National Brasil é você Miss Acre E parabéns ao nosso top 12 do Miss Supraná National Brasil uma delas será a nossa representante na Polônia e parabéns também a todas as nossas candidatas as nossas top 12 no Miss Supraná National Brasil um deles vai representar o Brasil no próximo Miss Supraná National nós vamos para uma desculpa mas vamos voltar muito rapidamente fique conosco agora vamos para um intervalo comercial mas Miss Supraná National Brasil volta já já estou bastante ansiosa bastante nervosa eu espero que dê tudo certo esse é um dos momentos mais importantes então eu estou assim com o coração na mão na verdade eu queria escolher um vestido eu e o meu coordenador para remeter muito às minhas origens e exaltar ainda mais a minha beleza eu quero transmitir simplicidade elegância e bem calma para parecer uma coisa bem elegante bem bem simples e estou muito ansiosa para mim o destino de gala é uma das partes mais emocionantes com certeza a gente se produz de uma forma muito mais especial né dá uma ansiedade maravilhosa que a gente converte para algo positivo e arrasa lá né estou me sentindo muito feliz com o desfile sem dúvida é a fase do amor do concurso e eu realmente estou muito feliz muito satisfeita foi uma experiência incrível poder ter participado da preliminar gala a gente sempre fica um pouquinho ansioso no início mas quando chega dá tudo certo e é isso a gente tenta fazer sempre o nosso melhor e eu espero que vocês tenham gostado para ter uma pele saudável é essencial ter uma rotina de cuidado com a pele pensando nisso a clínica La Renovence criou um protocolo personalizado para cada tipo de pele venha a ser La Renovence e eu espero Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voltamos direto do Centro de Convenções do Hotel Cibara em Balneário Camboriú com a eleição da 13ª Miss Supranational Brasil. O evento tem patrocínio do maravilhoso Hotel Cibara, que também nos recebeu, e do grupo La Renovence, para que você também possa ter uma beleza de Miss. Fazemos questão de mencionar e reconhecer o trabalho dos nossos coordenadores Warner Willow, do Mato Grosso, Ângelo Mariano, do Mato Grosso do Sul, Brás Alves, de Minas Gerais, Raí Rezende, do Pará, Domínio Promo, Patrícia Silvia e Augusto Cavalcante, de Pernambuco. E agora é o momento que nós conheceremos quem são os nossos jurados, as pessoas responsáveis pela eleição da próxima Miss Supranational Brasil, pessoas muito importantes em suas áreas de atuação. And it's time now to know who are gonna be the judges, the people in charge to choose the new Miss Supranational Brazil. Começamos com ele, Fábio Paula, jornalista e colunista do F5 Folha de São Paulo. Presidenta Nacional da União Brasileira de Mulheres, Vanja André Santos. Responsável pelo portal Hora da Miss, Paulo Filho. Presidente e CEO da Vee Manufacturing and Logistics Inc., empresária filipino-norte-americana, Florence Nassino. E ela é a nossa presidente do júri, gente. Empresária proprietária da Relojoaria Atenas, em Florianópolis, top model internacional nos anos 1990, e Miss Rio Grande do Sul Universo 89, série Cecim Ribeiro. Miss Brasil Mundo e embaixadora da luta contra a ranceníase no Brasil, Carolina Teixeira. O atual Mr. Brasil CNB do Amazonas, William Gama. Diretor do grupo La Renovense, Jansen Machado. Miss Grand Brasil e terceira colocada no Miss Grand Internacional, Lorena Rodrigues. E ele não é Miss, mas tem uma torcida muito grande aqui, William Freitas, gerente de licenças do CNB. Responsável pelo Gabinete de Produção de Cinema e Televisão da Prefeitura de Los Angeles, ela que circula entre as estrelas de Hollywood, Eva Bittar. Um dos responsáveis pelo espaço Miss Brasil On Board, João Ricardo Camilo Dias. Diretora do CNB, Marina Fusquini Fontes. Proeminente empresário internacional americano, de origem filipina, com sede em Los Angeles, Califórnia. Um de seus negócios é o cuidado da pele para mulheres e homens. Jason Koh. A linda Fernanda Souza, Miss Supranational Brasil 2019. Diretor do Hotel Cibara, Osni Maciel Júnior. Nadine Falcão, Miss Supranational Portugal. Sem dúvida nenhuma, apesar de difícil, a escolha dessa noite está nas melhores mãos. Muito obrigado, jurados. Thank you, judges. E agora, eu gostaria de relembrar que as nossas semifinalistas foram Distrito Federal, Tocantins, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Guanavara, Grande Curitiba, Zona da Mata Mineira, Mato Grosso e Acre. Uma delas será a nova Miss Supranational Brasil, que representará o Brasil no próximo Miss Supranational, que acontecerá no dia 15 de julho, na Polônia. Lembrando que o Miss Supranational é um dos concursos que fazem parte do Grande Slã. And now is a very special moment. I started in English because I have the honor to invite a very special person to the stage. Nós temos uma convidada muito especial. Ela que é empresária e dona de uma das principais marcas de skincare dos Estados Unidos. Senhoras e senhores, let's welcome Olivia Kido Cole. Olivia, it's such an honor for us to have you here in Brazil. So, I heard that it's actually your first time in Brazil, right? Actually, I just want to say hello and good evening to everyone. I'm Olivia Kido and thank you Juliano. Yes, it's my first time in Brazil. I fell in love with the people. I think people in Brazil are so nice and they're very welcoming. And also, I love Brazil. It's my first time here. And Olivia, tell me what will be your impressions about the Brazilian people? I think Brazilian people are warm and very welcoming. I love the fact that whenever we ask something, they're there to help us, you know. So, I think Brazilian are also very similar to Filipinos like me. So, yes, I'm in love with Brazilian. So, Olivia, do you want to like to say like a message to the possible winner? Because I know that you have been involved in beauty pageant, so you have experience. So, what would be the message for the next Miss Supranational Brazil? Yes, so I've been doing in the beauty industry for 18 years already. And then I've been also doing like judging different pageants. And my advice to the winner is for her to enjoy her reign for one year. I know that she will be an inspiration to people. And I hope that she is going to do her best in her reigning every year. Thank you, Olivia, and it's such a honor again to have you here. Thank you so much. Thank you, Brazil. Thank you. Thank you, Olivia. Hello, Brazil. I am Shanique Raba, Miss Supranational 2021. I'm so sad that I can't be with you tonight, but I just want to share my congratulations with all the finalists. And for the beautiful queen that takes the crown tonight, I wish you all the best wishes and I cannot wait to meet you at Miss Supranational 2022. We're back live for a new Miss Supranational Brazil here in Balneário Camboriú. And it's time now for our judges to appreciate a little bit more the beauty of the Brazilian girls. Com vocês, o desfile oficial Mayra Dias Beach & Fitness. Oi, friend. Oi, you're back live for everyone. Oi. eehh. Thank you. Oh, you're. Oh, you're back live for everyone. Bye. Bye. Hi. Oh, you're back live for everyone. Rio Grande do Sul. Guanabara. Grande Curitiba. Grande Curitiba. Paraná. Grande Curitiba. Acre. Tocantins. Zona da Mata Mineira. Zona da Mata Mineira. Rio Grande do Norte. Minas Gerais. Bahia. Bahia. Distrito Federal. Mato Grosso. Minas Gerais. 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 representará o Brasil no próximo Miss Supranational na Polônia. No próximo bloco, elas voltam para o anúncio do Top 6. Na próxima ronda, nós vamos voltar para o anúncio do Top 6. O Miss Supranational do Brasil, nós vamos voltar muito mais rápido. Fiquem com nós. Nós vamos voltar já já. Nós acabamos de finalizar a preliminar de biquíni e a sensação de dever cumprido. Estava tudo muito lindo. Estou muito ansiosa, porque essa é uma das principais provas onde a gente consegue mostrar nosso dinamismo, nosso carisma para os jurados. Então, espero me sair muito bem. Me desejem sorte. A expectativa está enorme. A vontade de mostrar toda a garra, toda a determinação que a gente preparou por muito tempo, é enorme. E eu estou muito feliz. Acabei de sair da prova de passarela, que a gente teve com os jurados. Na hora, eu estava super ansiosa, mas eu dei meu melhor. E mostrei, né, do que eu sou capaz e do que o Pará veio aqui para mostrar. A gente está com toda aquela energia, toda aquela euforia e esperança de que dê tudo certo para a gente trazer as melhores memórias para casa. Estou aqui, ó. Estar no dedo, não consigo ficar com a mão parada de nervosismo. Acho que as meninas estão todas iguais. A gente fica com um pouquinho de medo, fica um pouquinho nervosa. Vamos agora deixar para a final para os jurados. Meu nome é Letícia Rocha, sou estudante de odontologia e faço parte da diretoria da Liga de Harmonização Orofacial da Universidade de Cuiabá. Em parceria com o Grupo La Renovente, temos o objetivo de fortalecer e ampliar o mercado da estética nacional, investindo na capacitação dos profissionais desde a graduação. Vem ser La Renovente! 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 Amém. Estamos de volta ao vivo diretamente de Balneário Camboriú para a eleição da 13ª Miss Supranational Brasil, evento patrocinado pelo grupo La Renovance, porque você tem que ter uma beleza de Miss, e pelo Hotel Cibara, o melhor local para a realização do seu evento em Balneário Camboriú. O Miss Supranational Brasil também conta com o apoio de Romilce Colombo e a Escola de Misses Santuá. Santeste, moda para todas as horas. Élcio Júnior, estilista oficial do CNB. Idrissi Dress, desde 2007 realizando sonhos. Ricardo Silvieiro, fotografia. Maira Dias, Beach & Fitness. Doug, mestre das passarelas. DJ, Gabriel Souza. Hora da Miss. Professor Navid, aulas de inglês. Uninter, o qual dará a vencedora desta noite uma bolsa de estudo completa para qualquer curso de graduação ou pós em qualquer lugar do Brasil. E Jimmy, quem proverá um incrível guarda-roupa para a ganhadora levar para a Polônia. A U Fashion, através dos seus sócios, Alexander Gonçalves e Carolina Quartas, com o apoio de Florence Nassino e Eva Bittar, que levarão a vencedora desta noite para Los Angeles. A Miss Supranational Brasil conhecerá Hollywood, a Disney, e também será homenageada pelo prefeito da cidade, e participará de importantes eventos na Califórnia. E também fazemos questão de mencionar os nossos competentes coordenadores. André Cruz, eventos do Rio de Janeiro e São Paulo, Kenia Siqueira, do Rio Grande do Norte, Marcelo Sois, do Rio Grande do Sul, Cabeto Produções, de Santa Catarina, Kaique Bruno, de Sergipe, e Dilei Almeida, da Zona da Mata Mineira. E agora é um momento muito especial para nós da família CNB. Mais precisamente, em dezembro de 2020, Deise Benício conquista o título de Miss Supranational Brasil. Vale lembrar que foi o primeiro evento do Grande Islã a nível nacional que aconteceu durante a pandemia de coronavírus. Ela viajou até a Polônia, se classificou entre as semifinalistas do Miss Supranational e também conseguiu o título de Miss Supranational Américas. Para o seu último desfile como Miss Supranational Brasil, eu convido agora, para a sua despedida, Deise Benício. Vamos convidar para o seu momento de sorte, Deise Benício, nosso reino Miss Supranational Brasil e reino Miss Supranational Américas. 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 Muito obrigada, Juliana. Boa noite a todos aqui presentes. Esse é um momento de muita emoção para mim. O mundo Miss faz parte da minha vida, faz parte da minha trajetória e faz parte de quem eu sou. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi no mundo Miss. Mas hoje é hora de encerrar um lindo ciclo na minha vida. E eu já estou com saudade de tudo isso. Mas, apesar da saudade, eu não tenho tristeza. Porque eu tenho no meu coração a sensação e a certeza do dever cumprido. Quando eu olho para trás, que eu vejo as minhas conquistas e que eu fiz de todo o meu coração, com todo o esforço que eu pude. E quando eu falo de conquistas, eu não falo somente dos títulos, eu não falo somente de viagens, de tudo que eu passei. Mas eu falo também dos mais preciosos presentes que eu tive, que foram pessoas maravilhosas que cruzaram o meu caminho. Eu sempre digo que eu sou muito abençoada por isso. E... desculpa. Porque nessa vida, nada se faz sozinha. Na verdade, se eu estivesse sozinha, eu nem tinha chegado até aqui. Então, eu gostaria muito de agradecer, primeiramente, a minha família, a meu pai, que hoje não está presente pessoalmente, mas está sempre em espírito e no meu coração, nos momentos mais importantes, como hoje. A minha família é meu alicerce, é minha base. Agradeço ao meu amor, meu parceiro, que também sempre me apoiou nos momentos mais cruciais. Agradeço aos meus amigos. Agradeço a todos, inclusive e principalmente também nessa jornada, que quem está aqui e passa por trás nos bastidores sabe o quanto é importante o apoio de uma equipe, que, na verdade, é mais com a equipe e a família, que luta junto pelos sonhos. Então, eu não deixaria nunca de agradecer a minha coordenação do Distrito Federal, que foi com quem eu iniciei todo esse sonho, que não desistiram de mim. Obrigada, Mike, por insistir. Obrigada, Jéssica, sua esposa maravilhosa. Vocês são família para mim. E a família CNB, que também é muito especial, que luta por suas missas, que, na verdade, viram filhas. E é uma honra fazer parte dessa família. Entrar para uma família com irmãs tão maravilhosas como hoje. Eu tenho presente duas delas, mas tem muitas mais. E é isso que o CNB é. O CNB é família. Eu tenho muitos amigos, eu tenho anjos, eu tenho várias pessoas incríveis na minha vida. Então, meu coração é só gratidão. Eu me despeço do mundo Miss também, agradecendo, e não menos importante, a todas as pessoas que muitas vezes nem me conheceram pessoalmente, mas me dão tanto amor e carinho, que eu nem sei como agradecer tanto. Muito obrigada a todos vocês que me apoiaram, que torceram, que emanaram energias boas. Muito obrigada mesmo. E você tem alguma mensagem para a nossa próxima Miss Supranational Brasil? Sim, tenho. Tenho muito, porque eu gosto de falar, acho que vocês perceberam. Eu queria dizer para ela que faça muito lindo, tem uma trajetória incrível, experimente as melhores coisas e sensações, mas, acima de tudo, dê o seu melhor. E mais que tudo isso, eu espero que no próximo Miss Supranational, ela esteja aqui no meu lugar, assim como eu, com um sorriso largo no rosto, dizendo que tudo valeu a pena e que faria tudo novamente. Deise, meus parabéns. Você entrou para a história do Brasil como uma Miss Brasil que participou de dois concursos de grande slam, e isso realmente é uma façanha sensacional. E agora, para melhorar ainda essa festa, tem mais gente que quer te dar um abraço aqui nesse palco. Então, meninas, que entre a família CNB. Eu fiquei procurando outro detalhe. Eu fiquei procurando outro detalhe. Deise e Benício, nós da família CNB, nós desejamos todo o sucesso do mundo nos seus mais desafios futuros. E agora, antes do anúncio do Top 6, a gente vai para um break, mas eu juro que a gente volta já já. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no Oceanic Aquarium. Viemos conhecer várias festas de peixes. Eu, particularmente, ainda não tinha vindo em um aquário especial aqui no Brasil. E eu estou adorando essa oportunidade que eles nos deram de conhecer todos esses animaizinhos muito focos. Está sendo uma experiência muito incrível conhecer o aquário e também conhecer espécies que eu ainda não havia conhecido. É uma mistura de emoção e conhecimento. O animal preferido aqui do Oceanic Aquarium, com certeza, são os tubanéis longonas. Ver um animal tão grandioso assim de perto, eu amo a sensação indescritível. E eu, como amante da biologia, estou muito feliz e empolgada de estar aqui hoje. A experiência no Oceanic Aquarium ultrapassou todas as minhas expectativas. O fato deles cuidarem do bem-estar dos animais, de todos que estão aqui, já nos mostra o bem-estar e o cuidado que eles têm nesse lugar. Então, eu amei demais. O nosso corpo docente é comandado pela doutora Ciela Caroline Machado, mestre em harmonização orofacial, e pelo doutor Jansen Machado, especialista em estética avançada, que fazem parte de uma equipe multidisciplinar em capacitação e pós-graduação em estética do Instituto La Renovencia. Venha saber mais. Visite nosso site. Acesse o 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 nosso site. O que é isso? 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 Estamos de volta ao vivo diretamente de Balneário Camboriú para a eleição da 13ª Miss Supranational Brasil. O evento patrocinado pelo grupo La Renovence e também pelo Hotel Cibara. Eu gostaria também de agradecer as equipes do Oceanic Aquarium, a Aventura Pirata e também o FG Big Wheel por proporcionar experiências inesquecíveis às nossas 27 candidatas aqui em Balneário Camboriú. Nós temos aqui no palco as nossas 12 semifinalistas que inicialmente desfilaram o Moda Praia vestindo Mayra Dias Beach & Fitness e coreografadas por Rafa Rodrigues. E agora elas passarão a um desafio final, que será o anúncio do Top 6. Essa votação é baseada em tudo que os jurados viram, não somente aqui em Balneário Camboriú, mas também com todo o material apresentado por elas anteriormente. As 6 serão chamadas sem nenhuma ordem de classificação. As votações que determinarão o Top 12 e o Top 6 foram somadas na presença de jurados e convidados internacionais. A primeira delas é a vencedora da etapa From the Ground Up. As candidatas foram desafiadas a arrecadar recursos para a compra de um aparelho eletroneuromiógrafo a ser doado para o Hospital Santa Marcelina, localizado em Rondônia, usado para o diagnóstico da rancenise. A vencedora deste prêmio é a primeira finalista e quem receberá a sua faixa com o título de From the Ground Up, ela receberá a faixa nas mãos de Faustino Pinto, representando a ONG Mohan. Faustino, você pode vir agora para o palco com a faixa. E este é um momento muito especial. Temos aqui os 12 semifinalistas semifinalistas e agora vão ser 6. Basado em todos os julgamentos que os nossos juízes tiveram até agora, nós vamos anunciar os top 6, incluindo a garota que conseguiu atingir a honra da etapa From the Ground Up, onde o candidato foi desafiado a arrecadar fundos para a compra de um aparelho eletroneuromiógrafo, que é um aparelho que será donado para o Hospital Santa Marcelina, localizado em Rondônia, para a diagnóstica da leprosição. E o ganhador deste especial e nosso primeiro finalista nos top 6 é a primeira finalista. É a Miss Ganhadora do Desafio The Ground Up. É você, Miss Distrito Federal. Música Música Abertura Continuando com o top 6, a segunda classificada é a Miss Rio Grande do Norte. A terceira classificada é a Miss Tocantins. A quarta vaga vai pra você, Miss Guanabara! E eu ainda tenho duas vagas, e uma delas é sua Miss Rio Grande do Sul! E a última classificada é a Miss com chances de representar o Brasil no Miss Supranational. É você, Miss Paraná! Nós temos aqui as seis finalistas do Miss Supranational Brasil 2022. Para ajudar os nossos jurados a decidirem a sucessora de Daisy Vinicius, eu vou conversar agora com elas para um desafio final. Serão duas perguntas para cada uma, e elas terão 30 segundos para responder cada pergunta. Lembrando que se elas avançarem no tempo, a gente vai escutar um sininho para nos avisar que não vai dar para continuar com a resposta. E para me ajudar agora na tradução para o inglês, para que os nossos jurados internacionais consigam entender as respostas das meninas, eu convido ao palco Thais Lima, que vai fazer a tradução. E é hora agora para continuar com a nossa desafio. Os top 6 finalistas vão responder duas perguntas. Eles terão apenas 30 segundos para cada pergunta. E se nós tivéssemos o tempo, nós vamos ouvir um som, como uma bela, para saber que a resposta já terminou. Para ajudar na tradução, nós temos um tradutor, Thais Lima, que vai realmente traduzir para garantir que nossos jurados internacionais vão entender tudo que nossos contestantes tiveram a ideia de nos dar uma resposta. E agora, a pergunta final, elas irão sortear. Então eu peço que a minha Miss Brasil Team, Yasmin, venha aqui para o palco com as perguntas para que as Misses possam sortear. Vem Yasmin aqui comigo. E a gente começa com a Miss Distrito Federal. Pode sortear a sua pergunta, Miss Distrito Federal? Como que você está, Miss Distrito Federal? Está muito nervosa? Pode pegar o microfone para te ajudar? Está muito nervosa? Um pouquinho. Está certo. Então, a pergunta vem de Francisco Cortez, diretor nacional de El Salvador. O que você diria às pessoas que dizem que concursos de beleza são antiquados e contra o feminismo? O que você diria para as pessoas que pensam que as peixões construídas são afetadas e contra o feminismo? Eu diria que concursos de beleza não é fútil, porque os concursos de beleza, eles não avaliam só a beleza externa. Eles avaliam também, como vocês viram aqui, o projeto social, doações como o Mohan, né? Então, eu creio que não é uma coisa fútil e eu diria que tem objetivo, tem propósito e que vale a pena participar, sim. Translator. Eu diria que os peixões de beleza não são fútil, eles não julgam só a beleza social, eles apenas ajudam com projetos social e ajudam a alcançar diferentes objetivos. E agora vamos para a segunda pergunta, porque são duas, pode sortear, Miss Distrito Federal. Então, houve mudanças, é uma pergunta só então, são apenas uma pergunta, então muito obrigado, Miss Distrito Federal. A próxima candidata a ser chamada no top 6 é a Miss Rio Grande do Norte. Miss Rio Grande do Norte, pode sortear agora a sua pergunta. A pergunta para a Miss Rio Grande do Norte vem de André Sli, diretor criativo do Miss e Mister Supra National. Miss Rio Grande do Norte, como que está o coraçãozinho aí? Muito feliz e grata por ter chegado até aqui. Boa noite. Tá certo. Então, a sua pergunta é, o que você acha que é mais importante? Inteligência ou bom senso? E por quê? What do you think is more important? Intelligence or common sense? And why? Boa noite a todos. Eu acho que quando você é inteligente, tem bom senso, eu acho que existe dois caminhos que você precisa dosar, para você ter razão, agir com o coração, ter muita sabedoria na hora de agir, e é isso. Boa noite. Muito obrigado, Miss Rio Grande do Norte. O translator. She says, good evening, everyone. And she believes that when you act with either intelligence or common sense, there are two good ways that you can follow. You must act with reasons and with your heart. Thank you so much, translator. And now, we are going to ask Guanabara. Miss Guanabara, do centro do palco, Yasmin, vamos agora dar as perguntas para Miss Guanabara. Miss Guanabara, como que está aí? Está nervosa ou não? Estou um pouquinho nervosa, sim. Está certo, mas não está dando para perceber, não. Que ótimo. Então, a pergunta para Miss Guanabara vem de Wayne Baylor, diretor nacional da Jamaica. Miss Guanabara, mencione uma experiência de vida que você gostaria de compartilhar com o mundo. Name one life experience that you would like to share with the world. Como vocês sabem, eu sou patinadora artística no gelo. Eu tive o prazer de participar de diversos campeonatos, como brasileiro e sul-americano. E assim como no mundo Miss, esse intercâmbio cultural também acontece na patinação. E é muito importante para a gente, para conhecer mais um pouco sobre o mundo. Porque o mundo Miss também, assim como na patinação, Então, a gente aprende diversas coisas, como a beleza vai muito além de uma cara bonita e de um corpo bonito. A beleza... Muito obrigado, Miss Guanabara. Vamos escutar a tradução agora da Miss Guanabara. She says that, as we know, she's also an ice skater, and being part of different championships in that matter, she gets to learn many important lessons that are also shared, not in that type of championship, but also in the beauty pageant. She says it's important to learn about the world, and to learn about beauty in all aspects. Muito obrigado, Miss Guanabara. E agora eu convido a Miss Tocantins ao centro do palco para sortear a sua pergunta. Quer dizer alguma coisa, Miss Tocantins, para a plateia? Nossa, não, eu não esperava estar aqui, estou um pouco rouca por causa do ar esses dias. Peço desculpas já, mas estou ansiosa um pouco. Fica tranquila então, Miss Tocantins, que está tudo certo. A pergunta para a Miss Tocantins vem de Gerhard von Lipinski, presidente do Miss e Mr. Supranational. Olha a responsabilidade. Então, Miss Tocantins, como você usa as suas aspirações para inspirar a outras pessoas? Como você usa suas próprias aspirações para inspirar as outras pessoas? Eu acho que a partir do momento que você mostra que todas as suas aspirações são capazes de ser atingidas em algum momento, de alguma forma, e que mesmo que não sejam atingidas, elas te levem a algum ensinamento, as pessoas vendo isso e vendo você aprender, mesmo com os erros, é uma coisa que é essencial. Translator. Ela diz que, desde o momento em que você está capaz de mostrar que suas aspirações podem ser atingidas, e mesmo se não, que você está capaz de aprender de seus erros, isso é o que é realmente importante. Muito obrigado, Miss Tocantins. E agora, vamos escutar a Miss Paraná. Miss Paraná, como que está o coraçãozinho? Está batendo muito forte? Como que está a situação? A gente sempre fica meio nervosinha no começo, mas acho que é isso que vale a pena. Tá certo. Pode, então, sortear a sua pergunta. Miss Paraná, a pergunta para você vem de Ashabat Miss Supranational 2014. Qual a relevância da espiritualidade na sua vida? E se você se considera uma pessoa espiritualizada? Where does spirituality stand in your life? Are you spiritual? Bom, a espiritualidade faz muito, faz parte da minha vida. É algo muito intenso para mim, algo muito importante, algo muito relevante. Está sempre presente comigo, eu acho que é uma coisa muito importante para mim. E é relevante porque é algo que eu acredito, que eu me inspiro, de onde eu tiro as minhas forças, e é algo onde eu consigo me manter sempre firme. Obrigada. Muito obrigado, Miss Paraná. Vamos escutar a tradução em inglês da Miss Paraná. Pode ficar aqui, Miss. Ela diz que a espiritualidade é uma grande parte da sua vida. Ela considera ela ser muito intensa e relevante, porque não só ela acredita nisso, mas ela também se inspira nisso, e é isso que ela mantém forte. Muito obrigado, Miss Paraná. E agora a gente termina a rodada de perguntas com a Gaúcha. Mas me fala, você esperava estar no top 6, Miss Rio Grande do Sul? Olha, a gente se prepara para isso, então. Eu estava preparada para qualquer resultado e estou muito feliz por ter atingido essa colocação de estar no top 6. Meus parabéns. Segurança é fundamental. Então pode agora sortear a sua pergunta. E a pergunta para você, Miss Rio Grande do Sul, vem de Estefania Stegman, Miss Supranational 2015. Nestes 30 segundos que você tem, que mensagem você enviaria aos ucranianos diante desta situação que estamos enfrentando neste momento? Em 30 segundos, eu diria a eles que eles estão amparados por todo o mundo, que nós estamos com eles, mandando forças e boas energias, que eles devem se manter resilientes, pois cada dificuldade, cada situação difícil, também depois tem um resultado. e é claro que é muito complicado tudo o que eles estão vivendo, mas o mundo todo está compadecido com a situação e estamos mandando muitas forças. Muito obrigado. Vamos escutar agora a tradução para o inglês. Ela gostaria de deixar eles saber que o mundo todo está com eles agora, mesmo que seja um momento tão difícil. O mundo todo está enviando muita positividade, boa energia, para eles manterem resilientes e que tudo vai estar bem, porque nós estamos todos com eles. Muito obrigado, Miss Rio Grande do Sul. E agora, judges, para vocês ajudar a entender mais um pouco de nossos finalistas, nós vamos ter um final look. E agora, para vocês jurados darem a última olhadinha para a decisão final, nós temos um final look. Começa na passarela, a Miss Distrito Federal. Tchau! You fill up my sentences Like a night in the forest Fio Grande do Norte Guanabara Tocantins Paraná Fio Grande do Norte Rio Grande do Sul Fio Grande do Sul Fio Grande do Sul Fio Grande do Sul Fio Grande do Sul Oi gente, hoje nós tivemos uma aventura lá nos Piratas e eu vou dizer pra vocês, ela é incrível porque ela encanta não somente as crianças, mas adultos, idosos, todos os públicos. Será que tu pode ser um dos novos Piratas que eles estão procurando? Oi gente, hoje tivemos uma experiência fantástica nos Piratas e a minha preferida foi o tiro ao alvo, onde eu fiquei em segundo lugar. Olá pessoal, hoje nós fomos visitar a aventura pirata aqui em Balneário Camboriú e foi fantástico. Lá eles fazem algumas peças de teatro que nos engloba, que nos introduzem ao meio do Pirata e foi muito divertido. A Clínica Lá Renovente é uma empresa familiar que possui atuação em todos os estados brasileiros, com o sério compromisso de proporcionar aos nossos clientes um atendimento ético, personalizado e humanizado. Passe nas nossas redes sociais e saiba mais! Música 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 Com o patrocínio do Hotel Cibara e do Grupo La Renovence, estamos de volta para a eleição da nova Miss Supranational Brasil. Música Em uma questão de segundos, saberemos quem será a sucessora de Daisy Benicio, mas antes vamos conhecer também as candidatas e coordenadores estaduais que ganharam prêmios especiais. Música Música A Miss Supra Best Body, Maira Dias, Beach and Fitness 2022 e Supra Most Beautiful Smile by Dr. Manuel Barros 2022 e A Miss Guanabara! A Miss Supra Elegância 2022 é a Miss Mato Grosso do Sul E a Miss Supra Melhor Entrevista 2022, Miss Grande Curitiba Miss Supra Top Model 2022, Miss Costa Verde Fluminense Miss Supra Beleza Pelo Bem 2022 e Miss Supra Pop Brasil 2022, Distrito Federal Miss Supra Fotogenia 2022, Miss Bahia Miss Supra Simpatia 2022, Miss Paraíba Miss Supra Personalidade 2022, Miss Maranhão Miss Supra O Mais Belo Vestido, Miss Amazonas Miss Supra From the Ground Up 2022, Miss Zona da Mata Mineira Miss Supra Melhor Coordenação 2022 e Melhor Concurso Estadual Paraná Miss Supra Coordenação 2022, Mato Grosso do Sul Miss Supra Melhor Preparação 2022, Zona da Mata Mineira Miss Supra Miss Supra Melhor Divulgação 2022, Mato Grosso Miss Supra Melhor Divulgação 2022, Mato Grosso Miss Supra Comisson 2022, Mato Grosso do Sul Miss Supra Corredialidade Hotel Sibara 2022, Mato Grosso do Sul Miss Supra Coordenação 2022, Mato Grosso do Sul Eleitas pelos colaboradores do Hotel Cibara Recebem a faixa de Osni Maciel Júnior, diretor do Cibara Oni, você está bem representado aqui Pelo tudo que você proporcionou aqui no CNB, muito obrigado E agora, Miss Supra Multimídia 2022 E a pele mais bonita e escolhida por mim, que sou dermatologista É a Miss que recebe a faixa Supra Beleza Renovense 2022 São Paulo Parabéns a todos, o reconhecimento é merecido Congratulations to all It was definitely well deserved Você conhece o Miss Supra National, um dos cinco principais concursos de beleza do planeta? Vamos conferir um pouco sobre as emoções que a eleita desta noite viverá na Polônia Vamos conferir um pouco sobre as emoções que a eleita do planeta E aí Vamos conferir um pouco sobre as emoções que a eleita do planeta O Miss Supra National é um verdadeiro espetáculo Então não perca, dia 15 de julho, direto da Polônia Nossas finalistas já estão aqui comigo Emoção à flor da pele Mas antes da contagem dos votos Queremos agradecer todas as pessoas que contribuíram com esse espetáculo Todos os nossos convidados especiais, patrocinadores, apoiadores, a imprensa, o nosso staff, os colaboradores do Hotel Sibara Que foram tão gentis durante toda a semana A cidade de Balneário Camboriú e o seu povo acolhedor E claro, os fãs dos concursos de beleza do Brasil e do mundo Antes de contar os votos, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que contribuíram com esse show Nossos convidados especiales, espontadores, apoiadores, a pressa, o nosso staff, o Hotel Sibara, os funcionários do Hotel Sibara Que foram tão gentis durante a semana A cidade de Balneário Camboriú e seus pessoas acolhedores E também os fãs de todo o Brasil e todo o mundo Agora é a hora daquele momento mais tenso da competição Nós conheceremos quem será a Miss Supranational Brasil 2022 A Yasmin já tem os votos aqui com ela E eu peço para a Jéssica também vir aqui para frente Para me ajudar na contagem desses votos Porque vamos saber o voto de cada jurado dessa competição Então Yasmin, vamos começar O primeiro voto vai para a Miss Guanabara Neste momento, a Miss Guanabara é a Miss Supranational Brasil O segundo voto é da Miss Tocantins I'm sorry, Miss Guanabara You are not, we have like a gap here Tocantins O próximo voto vai para a Miss Rio Grande do Norte A competição está ficando acirrada demais aqui no Hotel Sibara O próximo voto vai para a Miss Paraná Miss Paraná Você também está na competição O próximo voto vem Paraná Paraná até agora com dois votos É a Miss Supranational Brasil O próximo voto vem para a Miss Guanabara Miss Paraná empatou Dois votos para a Miss Guanabara Dois votos para a Miss Paraná Mas Rio Grande do Norte, Guanabara Vocês também têm chance na competição Ok? Paraná, você está com sorte Mais um voto para você E agora Vamos ver se a Miss Paraná continua Sendo a Miss Supranational Brasil Tocantins Tocantins com um voto Miss Paraná com quatro votos A Miss Paraná passa a avançar na competição Miss Rio Grande do Sul Um voto também A Miss Paraná tem quatro votos Mas olha, outras Misses Vocês também têm chance Então vamos continuar aqui com os votos Porque eu tenho ainda muitos jurados Que votaram Miss Rio Grande do Sul Outro voto para você Olha Miss Rio Grande do Sul Três votos Se a Miss Rio Grande do Sul tiver mais um voto Ela empata com a Miss Paraná Miss Guanabara Você também tem chances para a Miss Guanabara Mas lembrando Que a Miss Paraná Até o momento tem quatro votos Então ela é a Miss Supranational Brasil Miss Rio Grande do Norte Nós temos três votos Ainda a contar E esse voto vai para Miss Rio Grande do Norte Miss Paraná com quatro votos Rio Grande do Norte com três votos Guanabara com três votos Rio Grande do Sul com três votos também Rio Grande do Sul Passa a empatar a competição Nós temos quatro votos para Rio Grande do Sul E quatro votos para Miss Paraná Esse último voto Definirá a competição Eu ainda não sei qual é o voto Então prestem atenção Que talvez A Miss Supranational Brasil Seja revelada neste segundo Miss Tocantins Então tem um empate Está empatada a competição Entre Paraná e Rio Grande do Sul Miss Rio Grande do Sul e Paraná Um voto Um passo à frente Agora Quem irá decidir é a presidente do júri A Florence Ela já está aqui no palco Para anunciar na opinião dela Quem deve ser a Miss Supranational Brasil Florence We have a gap here We have two potential winners You have the voice To Brazil and to the world To let us know Who is the next Miss Supranational Brasil Florence In your opinion As a president of the judges What do you want to say? Paraná Paraná A Miss Paraná É a 13ª Miss Supranational Brasil Ela vai nos representar na Polônia No próximo Miss Supranational Parabéns também As outras candidatas Que fizeram uma participação Brilhante Aqui No Hotel Cibara Em Balneário Camboriú Miss Paraná Mostre toda a sua beleza Para os brasileiros E para o mundo E nós nos veremos na Polônia No mês de julho E quem sabe Uma brasileira poderá conquistar O primeiro título de Miss Supranational Para o nosso país Eu vejo vocês No próximo concurso Tchau, tchau 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 Tchau, tchau